Oi galera, bom gente, eu sei o começo do seu vídeo, quando eu começo o bom gente, você não pode falar, mas eu sei o começo do seu vídeo, então eu posso falar, seu baixinho, o Alton tá falando tudo, quer um banquinho aí, Gabriel, vai ser útil, vai ser útil, um minuto depois, duas horas depois, nossa, aí agora ficou, o gigante, bom gente, tô aqui pra mais um vídeo, gente, no vídeo de hoje, é, eu, baixinho, e bom, no vídeo de hoje, eu sempre quis fazer isso, nossa, tá, vai, é, bom, no vídeo, ah, aqui eu fico mais além, tá, então, tá, agora ficou o tamanho certo, tá, no vídeo de hoje, eu vou ignorar a Sarah, e Vitor, não vou ignorar ela, mas ele vai saber, e ele vai ficar dando pilha, é, eu vou dar pilha, fogo no parquinho, galerinha, fogo no parquinho, exatamente, por exemplo, eu vou ignorar ele, pai, que falou, o resenho, tá assurto ou não? o resenho, tá assurdo, é? entendeu, ele vai ficar fazendo mais ou menos isso, aí, né? aí é isso, é, é, fechar, tchau, acabou o vídeo, uh, 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 tô com medo? tô, porque, aí eu fiquei, Sarah não vem muito aqui em casa, a gente é amigo, mas ela não tem muito costume de vir aqui em casa, aí, faz muito tempo que ela não vem, aí agora que ela vai vir, eu vou ignorar ela, eu acho que ela vai brigar, você acha? você acha? você acha? eu acho que ela vai brigar tá, então já deixa o like, se inscreve, o canal ativa, o sininho para não perder vídeo nenhum, e é isso, bora, pulpa! ai, bom, gente, já posicionei a câmera aqui, porque a Sarah acabou de mandar um áudio pra mim, então, bota aqui o avião oi, Vitor, já tô chegando aí, tá? não sei se pergunte bem, aqui, ó oi, Vitor, já tô chegando aí, tá? Então ela já deve estar mais ou menos aqui Daqui a pouco Ela já deve tocar o interfone Eu já estou aqui preparado já Segurando o riso Oi, tá carregando Eu fechei Rezende, você me deu a pauta na minha cara Oi, Sara O que você não mexeu aí, Vitor? Oi, Rezende Oi, Vitor 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 Oi, Rezende Vitor Por que o Rezende está assim? Rezende, você está me vendo aqui, não Rezende? Rezende, Sara está ajudando oi Ela está ajudando oi Por que está assim? Saiu 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 Vamos lá? Uhum Vamos aqui? Aham, espera aí, eu só vou pegar um negócio aqui rapidinho O lápis que ele pediu para me pegar Tá Rezende, eu peguei o lápis que você tinha pedido para me pegar Pode deixar aqui, hein? Pode deixar aqui Vou ficar aqui no meu celular Vou jogar online, Vitor Rezende, onde você comprou? Rezende Rezende O que é, Vitor? O que é, Vitor? A Sara A Sara A Sara? A Sara A Sara? Sara O que é, Vitor? O que é, Vitor? O que é? 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 O que é, Vitor? O que é? O que é? Vitor do céu Cara Nossa, mano Gente, Vitor, por que ele está assim? Eu não sei Eu não fiz nada Eu não fiz nada Rezende Pega um foco de água para mim Eu não sei Cadê os focos? Vem para o meu quarto, Vitor Porque tem alguém me cutucando aqui Eu estou achando muito estranho Eu estou ficando com muito medo, Vitor Vou fechar a porta aqui do meu quarto Você não é isso? Quem é louco? Abre essa porta, Vitor Rezende Abre aqui Vem cá, gente Eu não sei a minha cama Não é isso? Abre Gente, agora vocês estão pegando mais um dedo Rezende, abre a porta Eu sei que você está me escutando O que é isso? O que é que está acontecendo? Não vou dormir aí Estou ficando com medo já Tem alguém me picando Eu estou achando estranho Eu estou aqui, Rezende Foi me esоту Eu não fui eu, eu dou pro seu óculos. Nossa, você tá muito ignorante! Eu tô brigando com ele! Por que você jogou um treino em mim? Foi eu que joguei! Tá, tá no meio aqui? Ai, meu cabelo! O que você tá fazendo, velho? Não sei, o primeiro foi ele, eu não vou dar nada! Você tá conversando com quem, Vitor? Com quem pode? Eu tô conversando com quem? A Sarah! A Sarah, é essa Sarah! Essa Sarah aqui! Então você tá cego! Mas eu vou aumentar o grau com o seu olho! Vitor, só tem que conseguir! Ô Vitor, eu tô com medo! Calma, folha, Neide, de novo! Eu tô com medo, porque eu sinto alguém... Eu sinto alguém me encostando e depois eu falo com o meu fantasma! Me escuta! Ai! Você tá doido? Não sei! Deixa eu fazer isso aqui e você não me responde, Silêncio! Tá surdo! O Vitor, por que você tirou? E responde! Quanto que eu fiz o Vitor? E eu? Olha aqui, você arruma o formelão pra baixo? Ai, responde! Eu sou! Como gente! A Sarah foi ali pegar o copo da água dela... Eu peguei esse biscoito aqui... Quando ela chegar, eu vou abrir o biscoito e eu só vou oferecer pro Vitor. E eu não vou falar nada com ela. Então deixa eu fazer isso aqui! Ô Vitor! Ô Vitor, você ainda tá vendo aquela série lá, Vitor? Depende da série, já assisti em todas. E eu parei te assistir porque... Ah, na verdade, eu vou comer esse... Voltar e vender! Eu lembro que eu tinha parado... Ah, é! Você não assistiu a parte demorada, né? Eu não sabia que tinha saído! Há muito tempo! Eu não sabia! Eu achava que... Saiu em 2019, 2020! Bom, o que que você tá esperando com esse biscoito? Quero comer, eu gosto de biscoito! Gente, fui lá e peguei um copo de água também pra pegar aquele biscoito pra pegar. Cadê o cabra? Já bebi! Ah, o chave é o que você tá desgraçado. Fui o maior tempo pra achar o copo, porque eu não sei nada nessa casa e a gente também não me responde. O biscoito? Será que ele não sabe do também? Eu vou jogar essa roupa aqui, da janela... É que eu não vou... Calma, é difícil pegar. Vitor, será que essa roupa é de alguém? Às vezes a gente... Um... Acho que a gente tá me assustando, não tá me avisando de ninguém, não, né? Será que ele pode jogar essa camisa? Vamos lá! Hey, Dan! Posso jogar essa camisa aqui da janela? Vou jogar em dia. Vou jogar então. Vitor, acho que tem que colocar aqui no meio. Ai, eu não quero. Nossa, ele desligou com a camisa dele? Não, eu não quero! Dá um biscoito! Então pega pra mim. Dá um biscoito também. Dá um biscoito! Dá um biscoito! Deixa eu pegar um biscoito! Não tem biscoito! Não tem biscoito! Não tem biscoito! Vai dar biscoito! Obrigada! Nossa, nem quero mais biscoito! Não tem biscoito! Gente, esse é o bolo! Esse tem mais pra jogar nesse guarda-roupa aqui, que não é de ninguém, né? Que ninguém que me responde! A minha verdade é esse daqui! Vocês brigarem, eu fiquei sabendo! Esse é o bolo! Esse é o bolo! Esse é o bolo! Deve ser... Do resumente, não tá me escutando! Renéide! Tá com a minha vida! O quê? Ele tá me ignorando, não tá? Não me sei! Ele não falou nada comigo! Tá me escutando, Renéide! A Renéide escuta, né? O que você acha que joga mais uma roupa dele? A outra, Vitor! Eu vou caber essa questão da cara quando você me escuta! Nossa, meu quarto é um bagulho que tem esposa! Tá na... na cuna! É claro, né? Por que será? Eu nem brinquei com ele porque ele tá assim! Não conversar, nem nada, não! Mano, eu nem converso com ele! Eu fiquei... Fazer uma tempão que eu não via ele! Eu vim aqui na casa dele e ele nem responde! Ele não rola nada comigo, tá? Ninguém! Mas eu não sei de nada só! Você faz parte do dia, eu tenho certeza! Ah, agora eu sou púmplice! Que lindo! Tá na cara, ele não ia me ignorar assim! Não duro de nada, ele é resíduo! Rola, René! Vou tacar mais uma roupa toda dele! Assim que ele chegar, eu vou tacar ele com a roupa toda pra ver se ele me responde! Agora eu quero escolher! Qual será? Nossa! Se eu soubesse aquele biscoito, eu não teria levado meu bumbum! Ah, agora eu quero! Nossa, eu fiquei sabendo que esse moletom aqui, ó! É um favoritos do René Indy! Hein, René Indy? Quê? Responde, Vitor! Eu vou saber lá! Eu vou fazer! Eu vou tacar ele da janela pra ver se ele responde! Sim! Eu tenho o que fazer! Vou começar a tacar tudo na cara dele pra ver se ele me responde! Ô, René! Ei! Tô frio! Tô frio! Tô pegando o copo de água pra mim! Agora ele pega! Quando eu pedi ele não pegou, né? Agora ele tá me ignorando também! Ah, nossa! Eu não fiz nada! Quando eu peço ele não pega agora! Nossa! Ai, doido! Pega um copo de água pra mim! Agora! Eu quero mais! Pega água! Não! Ele que é o dono da caseira! Vai pegar pra mim! Toma! Não! Vai lá pegar pra mim, Vitor! O Vitor quer nem chamar alguém pra mim! Eu vou tacar o moletom desse! Vocês não poderiam chamar mais alguém pra mim aqui! Quem é? A Sarah está aqui! Sarah não tá aqui! Tô mandando a Sarah pra ela pra mim! Eu não toque não, Rezaíde! Agora eu acho que ele tá! Pode pensar, Jumar! Sarah! Pode me ir! Toma Sarah, você pode ir! Oi, Rezaíde! Eu tô aqui! Na sua frente! Será que você não tá me vendo? Moleque, velho! Eu tenho que arrumar esse quarto quarto! Não tô me vendo, não? Me limou agora! Eu tenho que... Ui, gente! A gente tá me vendo! Não era possível! Porque eu... Nossa, eu tô até esforado! Será que eu só tacar uma água na cara dele? Sabe que eu tô aqui? Ele vai ver que eu tô aqui? Tá ligado? Tá muito ruim! Espera pra esse copo aqui! Tá ligado! Ferrou... Ferrou, ela tá pronta! Ó viado! Ferrou, ferrou, ferrou! Ferrou, ferrou, ferrou... Submarry! Duvou? Ferrou, 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 arruou. Vou ter que falar pra lay tries Olha lá, vaiзаqui! Será que la flor não? Cadê? Srail carou! Comenta-se Oi... Ah, escuta! Ai, que copinho de água! Parece uma água! Eu preciso urgentemente de arrumar o meu quarto. Você quer uma aguinha? Eu sou com preguiça de arrumar. Será que eu jogo? Eu sou com preguiça de arrumar, velho. Ai, você tem que jogar, hein? Eu vou fazer até 3, se você não quiser responder, eu vou jogar! Um, dois, três. Não vai me responder. Olha, resolveu! Olha aqui. Tava gravando. Não sei se a gente não tá falando. Não sei. Eu não sabia de nada. Meu amor, Priscilha! Você tá falando comigo. Você tá envolvido mesmo. Nossa, que péssimo. Que péssimo? Eu sei fingir muito bem. Me conta.